Vai ocupar a tribuna para fazer uso da palavra o vice-prefeito municipal, excelentíssimo senhor Davi Fernandes. No nome do meu amigo e prefeito municipal do Cacia, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, principalmente os secretariados que nós temos, e me sinto lisonjeado em ver a grande maioria dos secretários hoje presentes nessa data tão especial. Aproveito também, em nome do professor Adalberto, presidente da Câmara Municipal, para cumprimentar todos os vereadores aqui de Atunogueira e cumprimentar toda a sociedade que nessa manhã tão importante se faz presente nesse ato em comemoração aos 74 anos de Atunogueira. Recentemente um livro foi lançado contando a história do nosso município. E eu tenho a honra de fazer parte desse livro porque estive por quatro anos como vereador e mais uma vez eu quero agradecer o trabalho que a Câmara Municipal de Atunogueira tem feito em parceria com o Poder Executivo para que pudéssemos ter tantas conquistas durante a administração do Cacia e da Vida Rádio. Então muito obrigado mais uma vez a cada vereador pelo trabalho que tem feito junto ao Poder Executivo, desempenhando as suas funções de legisladores, de fiscalizadores, mas sempre com pensamento no bem comum, que é no bem da população nogueirense. Então muito obrigado à Câmara Municipal de Atunogueira. Quero agradecer também a presença da imprensa aqui, em nome do Portal Nogueirense, Dija, Cabocla FM e todos que estão nos ajudando a levar esse ato, esse momento a todos que estão em casa e não puderam estar presentes. Sem muitas delongas, eu quero dizer que a nossa administração tem feito um trabalho em conjunto, não só o Poder Executivo, a Câmara Municipal, mas também ouvindo os anseios da sociedade nogueirense. E tudo isso só é possível porque nós temos servidores públicos e muitos deles estão presentes aqui, como eu vejo, da Polícia Municipal, em nome do Dr. Roberto Dyer, Secretário de Segurança Pública, do subcomandante, que eu já vi presente também, o Eder, em nome da Débora Sassiloto e de todos os secretários, eu quero agradecer pelo trabalho que vocês têm nos ajudado a fazer para levar para a população nogueirense dias melhores. Essas são as minhas palavras no dia de hoje, e dizer que eu me sinto honrado em poder fazer parte da história de Atunogueira e dos 74 anos desse município, que eu tanto amo, que eu tenho certeza que ao sair do cargo que hoje eu ocupo, eu terei orgulho em olhar para trás e dizer, eu participei da evolução do meu município. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado ao nosso vice-prefeito Davi Fernandes.